Me explica ai, explica ai que você tava explicando, por que você não quer falar, por que não, vai, para de ser chato, por que você não quer gravar o vídeo, por que você não quer gravar o vídeo, explica o que você tava explicando, Duarte, para o pessoal, por que não, vai, explique, como é que você vai ser padre então lá falando para todo mundo, você não tem vergonha da câmera, vai homem, Duarte, você gosta tanto de conversar, por que você não quer conversar, virou mudo agora, só, hum, 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 padre, pai, explica do Arlong o que você tava explicando, Pai, ai gente, mas é besta mesmo, gente, por que você não quer aparecer, conversar, hum, hum, só sabe falar, hum, hum, ah, Vocês vão comprar dessa casa